Ai meu Deus Olha a postura da calça Bora Fala nada senão vai dar certo Ai não tem porquê se você não fica igual Ninguém vai falar Olha esse lado todo Perfeito monstro Olha para mim Jardam Olha aqui Vem para mim Vocês estão filmando? A boa aula de arte Vocês estão filmando ou tirando foto? A Ilene está filmando A Ilene está gravando ela falando Ai meu Deus Oh Que dia Ela está com a mão Ela está com a mão Oh Oh Pera ai Chega Cansei de ir Não Vai fazer uma coisinha aqui Eu não preciso Não tá bom assim Vai que não Vai gente Mas O que vocês acham? Vou fazer um negocinho aqui Para fazer mais Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Ou eu dizer Eu vou fazer mais Eu quero ver o meu